TIRANDO O PÓ Olá, curiosos! O elenco do programa infantil Os Astrás, exibido pela TV Paulista, Canal 5, entre 1965 e 1972, se reuniu em novembro de 2008. Foi um reencontro cheio de emoção e lembranças, E eu estava lá. A ideia partiu de um fã do programa, Orlando Januzzi, que reuniu boa parte do elenco no bife infantil na Zona Norte de São Paulo. A festa contou com a presença da estrela principal do programa, Márcia Cardeal, a Tia Márcia, considerada a primeira xuxa da TV brasileira. A maior parte deles não se viam desde 1972, quando a Tia Márcia resolveu abandonar a carreira artística e se tornar professora pública. Naquele tempo, ganhava-se mais como professora do que como artista de TV. Registrei tudo com minha máquina fotográfica. Ainda não usávamos o celular para fotografar ou filmar. A alegria geral está registrada em cada foto ou vídeo. Este reencontro nos dá o alento de vida para podermos continuar com as nossas batalhas cotidianas. No brilho dos olhos de cada um de nós, fulgura a certeza de que nada foi esquecido. Houve um riato do tempo e que agora nos acorda para uma realidade nova. Estamos felizes por estarmos novamente juntos. No abraço carinhoso e apertado, bate em um misto numa canção de felicidade. Só temos a agradecer, em primeiro lugar a Deus, a felicidade de nos ter preservado a vida para este reencontro. E agradecer a todos a disponibilidade e o empenho para que este acontecimento tão grandioso pudesse se tornar uma realidade. As presenças de Mariana, Marisa, Marcelo, Sandra, Sueli, alegraram muito Márcia Cardeal. Eram eles que auxiliavam Márcia Cardeal no palco. Do pessoal do elenco que esteve presente, destaco a atriz e dubladora Cecília Lemes, conhecidíssima do público brasileiro pela dublagem que ela faz de Chiquinha, do seriado Chaves. Também vale lembrar da atriz, apresentadora e dubladora Maximira Figueiredo. Maximira era a fada no programa Zastras. Teve uma longa carreira na televisão. Apresentou ao lado de Hebe Camargo o programa O Mundo é das Mulheres, de 1967. Atuou em Os Cinco do Riso, com Ronald Golias, e dublou vários seriados japoneses como Jaspion e Jiraiya. A personagem mais popular que dublou foi a robô Rose, do desenho Os Jetsons. Maximira Figueiredo faleceu aos 79 anos em 15 de outubro de 2018. Eu participei do programa Zastras em 1968. Os alunos com boas notas recebiam a medalha no programa. Foi a primeira vez que apareci na TV. Durante o encontro do elenco, Márcia Cardeal validou com o autógrafo a medalha que eu recebi há 40 anos atrás. A atriz, apresentadora e professora dedicada morreu no dia 29 de setembro de 2020, aos 71 anos. Olá, curiosos!